Eu acho que devíamos gravar aqui só uma coisinha a dizer, antes o Luís começar a dizer, este episódio vai de uma dar 3 horas 25 minutos e 50 segundos e pões isto mesmo ao início, que é para o Anitta se assustar logo. Epá, estás-me a fazer trabalhar demais, mas está bem, é isso. Bem-vindos ao G-Spec.me Podcast, um podcast sobre o nosso primeiro computador. O meu nome é Nuno. Eu sou o João. Eu sou o André. Eu sou o Luís. E lá está, temos connosco uma pessoa nova no programa, o Luís, que é um dos autores do Jogo Português Gambis, fez parte do núcleo de Portimão e que está connosco para nos falar de uma certa situação, que o André também nos vai poder explicar um pouco, mas uma situação muito parecida com a que aconteceu comigo. Sim, eu posso desvendar aqui um pouco o que é que aconteceu. Eu já não me lembro, eu vi uma mensagem do Luís num fórum qualquer a perguntar se alguém conseguia recuperar um jogo. Foi assim, não? É, Paulo, sinceramente eu nem me lembro de como é que eu te encontrei. Não faço a mesma ideia. Devo ter deixado uma mensagem qualquer. Eu sei que tinha estes jogos aqui escondidos ou guardados há décadas e eu sempre me lembrei deles, porque o Graphic Adventure Creator é aquela coisa que eu adorava fazer, trabalhar quando era puto. E guardei aqueles dois ou três jogos nesta gaveta e ficaram aqui congelados. E quando a internet apareceu, eu passei anos a tentar encontrar a maneira de recuperar as cassetes e nunca tinha conseguido encontrar ninguém, mesmo em Inglaterra e tudo. Eu andei a bater às portas naqueles fóruns primitivos e o pessoal esquece. E foi ficando. E depois, não sei, deve ter deixado aí um post qualquer num sítio qualquer. Mas não faço a ideia que foi, porque eu não ando dentro da comunidade de jogos nem nada. Eu não entendo a ilustração e pronto. Mas não sei, foi por acaso, por coincidência, por não faço a mínima ideia. Estava destinado. Não é nada, não é nada. Não faço a mínima ideia. Olha, eu encontrei num fórum qualquer, eu já não lembro qual foi o fórum sequer, eu sei que vi assim, por acaso, a mensagem do Luís a dizer que procurava alguém que recuperasse um jogo que ele fez no final dos anos 90. E o nome do Luís de Pérez, obviamente, como era conhecido, porque eu sabia que tinha participado no Gambis, sabia que pertencia àquele núcleo de Portugal. E eu mandei uma mensagem ao Luís a dizer, olha, estamos cá, se ainda tivermos as cassetes, eu estou disponível para fazer a recuperação. E o Luís encontrou uma cassete. O Luís mandou-me, o Luís não mandou logo, ainda demorou assim uns três a quatro meses, porque apanhou uma época. Foi para aí seis meses, eu estava super cheio de trabalho e... Era aí a época de verão no Algarve, é tramado, porque aquilo é a gente que nunca mais acaba nos Correios. Não, é a coisa que eu mais odeio é aos Correios. Eu podia ficar rico a vender coisas online e não tenho paixão, o mínimo, os Correios, o meu irmão. Entretanto, o jogo chega-me, chega-me a cassete, e quando eu olho para a cassete, ui, não está a ver. Eu a ver a cassete já um bocadinho mastigada e tudo, e estava mastigada, eu corro a cassete só para ver como é que dá o som, e vejo que há lá falhas no som, tipo de um e dois segundos, que era onde a cassete tinha sido mastigada. Depois o Luís disse que realmente tinha um gravador que mastigava as cassetes, foi isso, não foi, diz, havia, houve assim uma coisa qualquer. Aquele típico gravador, não sei o que toda a gente tinha, que dava mesmo cabo das cassetes, aquilo, mesmo rançoso. O que é o que eu fiz? Eu peguei na fita, eu peguei-me a tentar com luvas. Não sei como é que compraste isso, isso para mim foi um verdadeiro milagre. Isto é aquela que tu tiveste com as luvas a esticar a fita? Tive, primeiro com luvas, depois tirei as luvas, porque não dava. Tive primeiro a esticar a fita, depois tive a alisá-la. O que é facto é que o som, mesmo com falhas, eu consegui ter uma leitura suficientemente boa para conseguir fazer a preservação do que lá estava. E o que é que lá estava? Estava, num dos lados estavam três versões do Space 1999, duas delas iguais. Curiosamente, onde a fita estava estragada, era numa das versões que estava repetida, ou seja, eu tive aquele trabalho muito para nada. Do outro lado, tinha duas versões do Shettered World, duas ou três, já não me recordo também, onde a fita estava estragada, era também num dos pontos que era repetido. Portanto, no fundo eu estive ali seis ou sete horas ali a alisar a fita e a recuperar aquilo quando nem era preciso, mas pronto, eu não sabia. André, posso só dizer uma coisa? Isto. Eu queria só deixar em ata que fora aqui o nosso convidado e eu, somos os únicos gais normais aqui neste podcast. Gais que estão a alisar fitas durante seis horas, por muito que eu ache isso muito espetacular, mas isto não é normal. Isto não é normal. Sabes que eu disse ao Luís quando estava no processo de recuperação, eu tive um dia inteiro, aliás, ele sabe, porque eu tive um dia inteiro a recuperar o jogo. Eu disse ao Luís, olha, isto só com um milagre. O que é facto é que quando eu recuperei o primeiro, olha, afinal milagres existem. Milagres existem. Milagres existem. E depois eu recupero o segundo. Agora, há boas e há más notícias. Isto está a ficar sério. Isto está a ficar sério. É assim, a má notícia é que os jogos não estavam completos. Muito longe disso, o Central World até só tem partes do jogo, que era uma versão muito convidória. Se calhar tem para aí metade do jogo ou isso. É metade, sim. Pelo que eu estive a ver, tem metade. É. No outro, o Space 1999, o jogo estava muito perto de estar completo, era uma versão já muito próxima da final, tinha lá um bugzito ou outro que, entretanto, estivemos a limpar. O que é que lhe falta? Falta o ecrã de carregamento, porque aquilo era o bloco de dados que eu entrei diretamente através do GAC. Ou seja, eu carreguei o gráfico Adventure Creator, carreguei o programa e depois carreguei o jogo no GAC. E foi assim que eu tive acesso a ele. Mas pronto, olha, temos o jogo. E o Space 1999, eu fiz logo a questão de o jogar até ao fim. Queres falar um pouco deste jogo, Luís? Epá, isto surgiu... Eu estive agora a ver o jogo, ele já não me lembrava bem, bem longe. Tinha uma ideia do visual, mais ou menos, porque deu-me um gozo enorme a desenhá-lo na altura. Mas esse jogo já foi feito numa altura em que a série nem sequer estava a passar na televisão. Porque a série passou em 77, quando eu tinha 7 anos. Depois voltou a passar em 1982, que eu estava no ciclo, ou 3. 2, eu estava no ciclo preparatório, portanto foi no final de 2, ou 2 para 3, algo assim. E depois só voltou a passar no Agora Escolha, a primeira temporada, que era quando ganhava o MacGyver e o Knight Rider e eu tirava o televisor para a janela, basicamente. E foi nessa altura que eu fui o pioneiro, toda a gente usava comigo, não é a força toda, mas eu fui o pioneiro dos audiobooks em Portugal. Porque eu não tinha vídeo, mas eu gravava os episódios do Espaço 129 em áudio e usava-os como se usa agora um audiobook. Uma radiodramatização, uma coisa normalíssima. Toda a gente usava comigo, então estás a gravar o Espaço 129 em áudio para quê? Que estupidez. Não só ajudou-me a aprender inglês, como desenvolveu a minha imaginação, porque o áudio para mim é extraordinário. Eu adoro audiobooks, o melhor audiobook que alguma vez ouvi na minha vida. É a dramatização do Lord of the Rings da BBC de 1981, que é absolutamente extraordinário, supera os filmes e tudo. Mas é engraçado porque eu gravei isso e comecei e apanhei o gráfico Adventure Creator na altura. Fiz uma nota de joguinhos iniciais, aqueles que se perderam, entretanto. E fiz esse o Shattered World, que foi baseado num romance, um dos primeiros romances que eu li em inglês também na altura. E fiz o Espaço 129 em 1999 porque tinha saudades da série, na altura já não existia. Eu tinha a caderneta ao lado e estava naquela, olha, vou tentar fazer qualquer coisa sobre isto. E foi saindo, foi daquelas coisas que foi... É aquela caderneta, sabes que eu tenho aqui a caderneta, não é? Também tenho. Tenho aqui. O Espaço 129 em 1999... Olha, quem é um grande fã do Espaço 129 em 1999 é o Nuno, não é? É o Nuno. Vem que gostas muito dessas séries. Epá, é assim. Eu estava a falar com o André disso há bocado. Tanto a minha irmã como eu somos muito fãs do Espaço 129. Lá está. A única coisa que... Se há uma crítica que eu posso ter ao Espaço 129 em 1999 é que eles eram chamados águias e deviam ser chamados leões. Mas isso é outra história. Ok? Mas de resto, não. A sério. Epá, é assim. A única pena que eu tenho é que o Espaço 129 é uma série que evoluiu muito mal. Pois foi, pois foi. Digamos assim. Sabes, é uma série que comparada com outras, e estávamos a falar disso há bocado, eu e o André, ou a Galáctica, etc., que ainda hoje se aguentam, mas o Espaço evoluiu mal. Consegue-se ver que era muito marionetes. Mas na altura, como tu... Epá, também lembro-me de sim, era capaz de ver no Agora Escolha, mas eu acho que vi ainda antes, porque as imagens que eu tenho são muito fugazes, e depois, entanto, a minha irmã comprou o set de DVD, e foi aí que depois a gente viu que realmente era, estava muito, muito... A nova edição do Blu-ray é brutal. Sim, mas lá está, para nós que vimos, mas alguém novo que vá a ver, eu acho que é isso que perde-se muito pela... Mas isso acontece com muitos e outros sérios e envelhecem mal. O Espaço 129 é preto e branco. Eu sempre que eu imagino preto e branco, que eu vi o preto e branco. Mas é? Mas não é? Eu posso ver... Espera aí, não é? Mil vezes a cores agora. Para mim é preto e branco. Estou a imaginar aquilo, preto e branco outra vez. Mas era preto e branco ou eram as televisões que vocês tinham na altura ainda, preto e branco? Não, era as televisões, meu. Pois no caso, a minha avó, a primeira televisão, também era preto e branco. E agora era preto e branco, meu. Pá, e aconteceu uma mesma coisa. Por acaso, já voltei a ver, desculpem o parênteses, eu já voltei a ver uma segunda vez e agora já gostei. Mas eu voltei a ver, eu era grande fã de filmes de artes marciais e companhia e vi os jovens e heróis de chão novamente em TV. Não, desculpa lá, tu não podes falar mal. Não, espera. Não, não é falar mal. Estás a brincar com ele. É, tu revês aquilo e pensas, mas isto parecia tão espetacular, isto agora é tão parado. E já voltei a ver novamente, de uma ponta à outra, e agora a segunda vez já voltei a adorar aquilo. É pá, é fantástico. Os jovens é uma coisa extraordinária. Olha, mas há um pormenor muito agido. É que eu fui em trabalho à China e deu por mim lá e eu pensei, é pá, deve haver uma palavra ou outra, um som, uma fonética, pelo menos. Não, mas sabes porquê? Porque aquilo é cantonês. Exato. Porque em Hong Kong aquilo é cantonês, não é mandarim. E foi aí que eu percebi, calma lá, que aquilo que eu ouvi aos gajos a falar era cantonês. Mas pronto, desculpa aí o pavento isso. Estive em Hong Kong a ver a estátua do Bruce Lee. Ela é muito pequenina também lá. Estive e ainda apanhei o museu. Havia um museu lá que tinha uma exposição em parceria com a Fundação Bruce Lee, que ainda apanhei e ia terminar no ano que eu lá estive, já foi para aí 2017, ou carasas. E depois disso, já fiz uma viagem mais fixa e estive em Seattle, incluído na Campa dele. Portanto, tenho uma sequência do Liga São Gesso. O que eu vi foi junto ao Bruce Lee, depois as luzes, aquele espetáculo de luzes para o outro lado da... É na Bahia, na Bahia de Hong Kong. Eu gostei muito de Hong Kong, por acaso, gostei muito. Mas pronto, agora vamos lá, mas é parar de falar do Bruce Lee e não sei o quê. Eu queria fazer uma pergunta ao Luís, duas perguntas. Mas a primeira é, como é que tu chegaste ao GAC? Porque eu sou do pau e do coelho. Quando arranjei o GAC, pá, sempre achei muito mais difícil na altura de usar. Mas como é que tu chegaste ao GAC, por exemplo? Ao contrário, ao contrário de ti. Eu detestei os outros, não consegui perceber absolutamente nada do que aquilo funcionava. Eu detestei os outros. Eu detestei em absoluto, em absoluto não. Aquilo, eu como sempre tive a cena de ilustração, aquilo para mim não funcionava. E o GAC, o GAC, aquilo foi instantâneo. Um amigo meu arranjou-me aquela bocaria em pirata, claro, como é óbvio. Não acredito. Não, em pirata? Não, a sério. E arranjou-me as fotocópias do manual, que foi o I. Não, isso era campeão. Eu lembro-me também, sim, arranjar as fotocópias era... Eu num fim de semana, pronto, apanhei aquilo logo tudo. E a estampa achei aquilo super fácil de trabalhar. O problema daquela coisa é as limitações de memória que aquilo tem, ainda hoje. Aqueles últimos jogos que eu fiz na semana passada, eu fiz, como eu te disse. Ui, 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 não desvende já o que eu fiz. Espera aí. Está bem, não é que é a primeira pergunta, então? Eu só queria reforçar que estes meninos aqui, o Isboetas, aqui o Nuno e o André, são os meninos de couro. Porque a malta de Portimão, e eu não sendo lá, fui influenciado por lá, aquilo era pirataria a sério. Porque eu até uma fotocopiadora em casa tive, para que fotocopiar as manuais das coisas. Portanto, vocês não estão bem a ver o nível. Não, eu teria aqui uma rede, vocês nem... Porque este tráfico de droga era para amadores, meu. Mas está sempre um já que vinha o quê? E vendiam 500 prédios em tudo, em sapatarias. Eu comprei jogos em sapatarias. Comprei jogos em oculistas. Comprei jogos em cabos, em estacionamentos atrás de um carro, como se fosse comprar cocaína. Ou nunca comprei mais jogos. Comprei jogos no Farol da Rocha, um encontro. Encontramos já às 5 da manhã, nessa onda. Eu levo 200 contos, tu dás-me as cassettes do Jet Setwil e não sei o quê. Havia um tráfico absolutamente brutal. Ali com o Tito também, mesmo na Tito havia... A Tito de informática, claro. Mas eu, na altura, não conhecia o Tito, nem fazia parte do grupo do Tito, nem do Edgar, nem nada. Estava completamente à parte. Mas pronto, estava dentro dessa onda, porque toda a gente pirateava tudo e mais alguma coisa, não é? Olha, já que estás no Tito, como é que conheceste o Tito, o Marco e o Tito? Olha, esta história é assim. Espero que este podcast tenha tempo, porque isto agora vai entrar em épico. Meu amigo, só para pôr aqui uma nota. Como este episódio vai ser o episódio favorito do Lanita, a gente vai ter o tempo todo do mundo para falar sobre aventuras... Então deixa-me ver se eu não lembro nada disto. Ok. Assim, eu sabia de existência do Tito, sabia de existência do Tito, claro, como é óbvio, porque ele era quase incontornável, porque eu estava no liceu principalmente, porque era só de xerarruias para erotitos, não é? Eu sabia que ele tinha feito alguns jogos em básico, para aquela revista da Mini Micro, sei lá o que é, como é que ele se chamava na altura. É Mini Micro, sim. Foi a primeira vez que eu conheci o nome dele, dele e do Marco, foi precisamente num jogo que eu fiz da Mini Micro, daqueles que a gente passava o typing e não sei o quê. E depois percebi que o gajo era o de Portimão, e percebi que era a mesma pessoa que estava na Tito e não sei o que mais. Entretanto, depois comecei a parar lá na Tito, mas eu nunca mudava nem com o Marco nem com o Tito, porque sempre tive um bocado à parte deles. Aquilo era tanta gente lá à volta dos gajos, os gajos eram quase tipo os gurus do Spectrum, que eram de Timão naquela altura, que eu nem sequer chegava lá ao pé, era quase tipo, estás a ver os Rolling Stones e estás na última fila e não chegavas lá. E raramente contactei com eles, apesar de ir muitas vezes à loja, falava lá e tal e coisa, não sei o quê. Também era puto e os gajos eram mais velhos que eu. E havia aquela distância, eu sempre tive aquela coisa do cliente lá mais, do que outra coisa qualquer. Nunca tive familiaridade com eles, nem nada do género. Interessante, os anos foram passando, o Spectrum acabou, eu perdi o contacto com eles também, deixei de chegar os jogos. Veio a tropa, mas antes da tropa, aconteceu uma coisa engraçada, que foi, eu contava no liceu, eu fui para a Artes, estava na escola Manoel Teixeira Gomes, aqui ao pé da V6 em Portimão, e depois me dei para o liceu lá para cima, porque lá havia Artes. E o que é que me aconteceu em Artes? Foi apanhar dois piores professores que já alguma vez apanhei da minha vida, que me garantiram de certeza absoluta, e disseram que não valia a pena sequer o atentar, porque eu não queria conseguir fazer nada em desenho, nem em Artes, nem nada, que era uma minimalidade, e que mais valia desistir do liceu, e ir trabalhar numa sapataria ou num supermercado, porque eu não tinha qualquer hipótese. Aquele ensino português da altura, fantástico. Porque um deles era um gênio qualquer do design do Porto, a outra era uma gênia do design de Lisboa, que me garantiram que eu devia desistir e não sei o quê. E eu aceitei o conselho deles, ou seja, eu desisti. E o que é que eu fiz? Em 1987, em vez de me inscrever no liceu para o próximo ano, eu não me inscrevi. Os meus pais não faziam a mínima ideia que eu não andava em lado nenhum. Eu saía de casa, manhãzinha, fingindo que ia para o liceu, entrava pela porta do liceu, os contínuos pensavam que eu estava no liceu, os professores pensavam que eu andava no liceu, os colegas daquela turma pensavam que eu estava na outra, a outra pensava que eu estava na outra, e vice-versa. Andava pelos corredores amanhã, eu saía pela porta de trás ao meio dia, ia para a praia com o meu caderno de desenho. O dinheiro que a minha mãe me dava para comidas e para coisas do género, eu comprava material de desenho e livros sobre pintura. E fingia que entrava no liceu, durante o dia ia para a praia, desenhava, e o que me deu, não só bases para aquilo que eu estou a fazer hoje, se isso não tivesse acontecido hoje, não fazia o que estou a fazer, como ilustrador, mas criou-me um portfólio muito a porrer, muito à frente dos putos todos na altura. Eu já tinha, ainda tenho esse portfólio, eu tenho tudo, praticamente 99% do que fiz na minha vida, eu tenho guardado. Nice. Entretanto, eu já vi a tropa depois, estive no Porto e depois estive em Évora, e durante as viagens de cobrei também começava a desenhar, e desenhei na tropa, desenhei em montes de sítios, e o portfólio foi aumentando. Quando eu saí da tropa estava completamente perdido, e um amigo meu disse-me, olha, estão aqui uns tipos de uma firma que é Portidata, estão a pensar fazer um jogo português pela primeira vez num PC em uma cena profissional, e vai lá e entrevista com esses gajos. E eu fui. Era o Tito. E eu, era o Tito. Basicamente, já não tenho hipótese. Porque o Tito também era tipo, estás a ver, o super sumo da coisa. E o gajo tinha um monte de gente aí, também já tinha portfólios, está com o pau também. Mas, pelo que ele me disse, já nem me lembro bem como é que foi a coisa, mas pelo que ele me disse, eu era o único gajo que não era propriamente licenciado, e com mania que era doutor, mas era o gajo que tinha o melhor material, e a maior quantidade de material, que talvez se adaptasse ao que ele queria. E ficamos de combinado, de se eu conseguisse desenhar, criar um personagem ou dois, aquilo que gostasse, eu ficava trabalhando no jogo. E foi assim. Quem me pagou os primeiros salários foi o Marco. Foi na altura, ganhava 60 contos. O que dava por bué. Há 25 anos atrás, era bué. E eu fiz os primeiros bonequinhos dos Gambis. Curiosamente, o primeiro Gambi não é aquele que veio a ficar como Gambi, mas é um que se tornou um dos inimigos dos Gambis, que é um bonequinho azul de orelhas, que mais tarde apareceu exatamente igual nos filmes de Harry Potter e eu fiquei estúpido. Aquelas coincidências criativas, ou então alguém viu os jogos Gambis ou uma coisa do género. Mas é absolutamente incrível aquele bonequinho azul que está no segundo Harry Potter. Esse bonequinho ainda para ser dos Gambis. Portanto, eu queria os outros bonequinhos, os Gambis foram todos desenhados pixel a pixel num programa que era o Deluxe Paint num PC4 3.6, 3.8, 3.86. Era o 3.86. 3.86. A 256 cores, que era brutal. Porque os Gambis foi o primeiro jogo, não vou dizer do mundo, mas na Europa, de certeza absoluta, que ultrapassou a barreira das 256 cores. Fizemos o jogo com 65.000 cores, que na altura foi assim uma bomba. E foi por essa razão que a Psygnosis e a Virgin Games andavam a competir para lançar o jogo primeiro, quando a gente o fez. Só que nós tivemos um azar brutal, que foi, nós fizemos o jogo, começamos o jogo em 92, 93 e terminamos em 95. O que aconteceu em 95? O Windows 95, o Doge acabou, o jogo estava a ser feito em Doge, e a Psygnosis e a Virgin desistiram, saltaram fora porque o Windows é que estava na moda e não iam lançar mais jogos em Doge. Mesmo no próprio Magic, que íamos praticamente assinar as coisas todas. Portanto, foi um balde de água fria. O Tito acho que recuperou o dinheiro, não é mesmo? O jogo vendeu muito também em Espanha e no Chipre e no Segaland. As reviews foram excelentes, felizmente, para mim também. E ele recuperou o dinheiro, mas depois a empresa transformou-se numa empresa de software de motelaria, que dá muito mais guitarra, muito mais fácil de fazer e é mais rápido e não sei o quê. E foi aí que eu trabalhei então com o Tito diretamente nessa empresa durante os próximos 10 anos, que estive a fazer touchscreens e essas coisas todas. Ainda ganhei um prêmio lá de design com o touchscreens que a gente fez. Pronto, e foi assim que eu conheci o Tito, foi através desta entrevista e dos Gambios. Tu disseste que tinhas feito à volta uma dúzia de jogos na altura, não foi destes. Conseguimos recuperar um totalmente e o outro que está parcialmente. Na altura tu até chegaste a contar, quer dizer, eu vi a qualidade dos teus jogos, mas pelos vistos aí em Portimão o que o pessoal queria eram jogos de arcade, não eram aventuras gráficas. Era o gajo mais vilipendiado aqui em Portimão, porque toda a gente jogava o Saboteur e o Manic Miner e o Exploding Feast e essas cenas todas e eu detestava essas tretas. Eu só jogava Death's Chase 3D, Jetpack e 3D Star Strike, que era o meu vício absolutamente brutal. 1 e o 2. E depois, eram jogos de aventuras que eu adorava aquela treta. O Hobbit e o Never Ending Story foram aqueles dois que eu levei meses. Primeiro porque o Never Ending Story é basicamente mudou a minha vida, aquela porcaria. O filme e o livro em 84 é o culto do Never Ending Story e os passam a 179 por a desgraça que eu estou a trabalhar hoje. E eu era completamente viciado no Never Ending Story e tudo o que fosse Never Ending Story eu apanhava. E quando vi o Never Ending Story no Spectrum, consegui comprar uma cassete pirata quase igualzinha às verdadeiras em Portimão, com a impressão de quatro cores em papel fotográfico. Aquilo foi brrrr. E portanto, levei os próximos meses com o livro a tentar jogar o jogo através de seguindo pistas no livro que coreosamente existem. É uma cena muito engraçada. Os gajos criaram o Spectrum, o jogo do Spectrum de aventuras do Never Ending Story, os gajos leram de certeza absoluta o romance porque o jogo, apesar de parecer ser baseado no filme, tem pilhas de pistas da solução tão no romance e eu fui descobrir nisso por acaso e deu-me um gozo enorme. E se parece a viagem ao centro da Terra a seguir dos livros lá do do Júlio Verne. Do gajo, não é? Já, exatamente. Não, não, mas depois é que no do Júlio Verne eles retratam um livro que conta a história, não é? Mas acho que é um pormenor muito curioso que estás a falar que me aconteceu também muito que foi a tal conexão entre jogos de aventura e aprender inglês etc. Até porque nós na altura foi também assim que eu comecei e se calhar também um bocado um fascínio que eu criei com a língua inglesa é um bocado isso era para já o manuais tudo era em inglês mas também a situação essa situação de que jogos de aventura pá, e aí é uma das coisas que eu queria perguntar é porque é que mas tu também falaste um bocado disso do o que é que te puxou tanto mas tu também falaste antes que era que gostas muito de audiobooks etc. Eu acho que é um bocado isso é nós com a nossa imaginação criarmos as imagens e as coisas aliás a minha os meus tipos de aventura de texto favorito as aventuras de texto sem gráficos eu também gostava e aliás o André fez umas partilhas aqui de uns ecrãs do espaço no nosso que são fantásticos já que acho que são ecrãs fantásticos mas é isso é muito giro porque eu sempre fui e também quando fiz 24 horas que não era nada especial era uma coisa feita por um milhão desses anos mas nunca foi muito de imagem era muito mais texto por isso porque é uma das coisas que eu acho que os aventuras de texto têm é que te fazem também para além de serem calmos que é uma das coisas que cada vez mais um tipo tem tempo não precisa estar ali 100% concentrado mas ao mesmo tempo é isso e como tu falaste falaste do Hobbit eu fui o Hobbit mas para mim foi muito mais o Drácula que também é baseado nos livros percebes e pá e é isso é tu aprenderes até sobre livros e sobre obras escritas através de um jogo de Speckling que é uma coisa também muito interessante olha falando agora um pouco aqui do que é que do futuro próximo e do futuro não tão próximo o espaço 1999 está terminado ou praticamente terminado não é? epá se eu conseguisse jogar o meu próprio jogo eu diria-te que sim agora eu não me lembro de nada daquela solução nem sei para onde é que estou a ir só sei que cada porta que eu abro eu morro portanto eu estou aqui bem-vindo bem-vindo que quando o André recuperou o meu jogo eu não conseguia sair eu lembro eu lembro nós fizemos um gol eu não sei o que é que se passa com vocês mas mesmo o Paulo Carrasco também diz que tentou jogar o Elen e o Evan Lushan e que aquilo é é dificílimo é meu portanto eu acho que a malta anda mesmo a envelhecer eu lamento informar-vos acho que é da idade é isso em princípio é que está determinado está relativamente determinado deve ter aqueles bugs um ou dois ou três ou quatro mas também são irrelevantes e não e tem um inglês muito mal para o meio a gente tenta corrigir mas há sempre lá tretas que escapam claro claro sim mas comparado com o que tenho feito no meu momento eu olho para aquilo e my god não mas nem que seja como um documento histórico o espaço 1999 vale muito a pena o anão porém que estamos a falar a review a review ela já está feita e vai sair vai sair dentro de vai sair amanhã por acaso obviamente quando isto for para o ar review já saiu mas o jogo ainda não terá saído e o jogo vai sair num magazine informático que sai todos os anos de Natal que é o UD do nosso amigo Dave Ux ele é programador também e é um dos administradores da Spectrum Computing portanto este jogo vai sair vai sair juntamente com o magazine informático relativamente ao Shatter One tens a ideia de voltar a pegar é que o escrito do Shatter One é uma produção fantástica tenho porque eu tive a ver tive a jogar eu por acaso esse consigo jogar muito melhor do que o espaço 1999 e é o jogo anterior não é? e foi feito antes sinceramente não tenho bem noção eu acho que se foram antes foi uma semana antes basicamente foram os dois exatamente na mesma altura foram mesmo os últimos e é por isso que eles estão na mesma cassete porque eu gravei pilhas de backups tinha backups por todo o lado e essas foram as únicas que sobreviveram mas esses dois jogos foram feitos na mesma altura um talvez duas semanas depois mas eu tenho a ideia que o Shatter One foi o último de todos olha eu diria eu diria olhando para a cassete que foi aliás desculpa desculpa veio-me aqui um vibe foi o último de todos de certeza absoluta por uma simples razão está no lado bem da cassete não não é que aquela tática que eu estou a utilizar nos jogos agora de dividir os ecrãzinhos das localizações foi inventada nesse jogo essa era outra coisa que eu tinha a dizer porque os ecrãs os jogos que tu estás agora a fazer e já lá vamos a isso utilizam o mesmo template ou a mesma forma de gráfica que o Shatter One inventei isso por causa da memória excessiva que eu gastei no espaço 179 que eu queria fazer pilhas de ecrãs aquilo não me deixava fazer nada porque o ecrã em grande gasta a memória desnecessariamente eu então resolvi criar esse tipo de cena foi um bocado baseado na banda desenhada também e é uma boa maneira como eu disse nestes jogos novos eu consegui fazer 30 desenhos em 3K portanto é quase inacreditável é fantástico André desculpa para quem não souber nada disto a ouvir pela primeira vez falar nestes jogos que foram recuperados integralmente parcialmente versões finais ou não mas portanto estamos a falar de jogos que não foram distribuídos nem sequer entre amigos os meus amigos ninguém queria saber nada de aventuras só tinha um amigo meu que é o que ainda joga pronto mas não aventuras não isto é quer dizer que vamos então ver o Shattered World obviamente agora numa versão de 2024 possivelmente mas o jogo vai sair ainda te lembras da história e o lembro-me lembro-me perfeitamente do que eu queria fazer com ele porque foi um dos primeiros livros de fantasia que eu li em inglês eu aprendi inglês em 84 com o Hobbit comprei o Hobbit na altura tinha 14 anos primeira vez que li o Hobbit não percebi 90% do que li da segunda vez já percebi 70% da quarta vez já e pronto um dia eu li o Hobbit um dia tudo e eu uau eu percebi isto tudo nós somos os tipos do Tolkien através do Tolkien que tu aprendes inglês vocês sabem que podiam começar com coisas mais simples não mas é que ninguém me disse estás a brincar olha a falar em coisas simples ninguém me disse que o Tolkien era um livro difícil de ler em inglês tal como ninguém me disse que o nome da Rosa que é suposto ser o livro mais denso do planeta agora eu falo que li o nome da Rosa eu falo é pá este nome da Rosa é para intelectuais eu li o nome da Rosa em 1986 na noite de Natal de seguida e adorei aquela porcaria o filme o livro é lindo o livro é lindo ou não e depois eu li e disseram é pá mas leste isso é um livro super denso não recebeu nada estás a brincar comigo olha olha que do Humberto Eco do Humberto Eco até é dos mais leves que ele tem se tu fores ler o pêndulo de Focó o pêndulo de Focó por exemplo é mais denso aqueles do semiótico que ele tem ele tem um muito tiro que é a misteriosa chama da Rainha Luana esse se calhar é o mais levo deles todos esse é muito tiro não li ainda tenho aqui para ler há 500 se gostas do Humberto Eco vais adorar esse livro mas lá está a história do nome da Rosa e do Hobbit e isso foi é um bocado isso eu li os livros porque ninguém me disse que os livros não eram que eram impossíveis de serem lidos tal como durante anos disseram-me que o Saramago era uma seca que era impossível de ler e não sei o que e eu acreditei quando li a primeira vez nem queria acreditar aquilo é do melhor sci-fi português que há mas a questão do Saramago é um bocado isso eu acho que se calhar é porque impõem-te isso para leres na escola está a ver numa idade se calhar que é já liu praticamente tudo do Saramago e nunca li o memorial do convento deve ser do histórico é isso meu também não li esse olha faz-me lembrar uma cena engraçadíssima que foi no 12º ano no curso de inglês na disciplina de inglês claro que eu já dominava o inglês muito bem mas ah, ok vocês têm que escolher um livro para lerem até o final do ano e depois há um exame ok, tem dois livros para escolher As Aventuras de Tom Sawyer ou o de Go Between ok sim, o que é o Go Between? o Go Between é a história de um tipo que vai ao sótão e começa a ler sobre a vida dele é pá, não, às vezes As Aventuras de Tom Sawyer de ir a seguir a professora toda a gente vai ler o Go Between claro que eu não li, não estás a brincar comigo mas agora vou ler uma coisa dessas, percebes? é possível que seja muito bom mas é assim, na altura é muito melhor dar aos miúdos o Tom Sawyer, mesmo que seja em inglês que as pessoas, pá, que é uma história que sim, é muito mais interessante é fácil de compreender do que é isso o que é que aconteceu no final não comprei o livro ah, se vocês quando chegarem ao final do ano se não lerem o livro não conseguem fazer o último exame tudo bem, eu não comprei o livro porque não ia gastar dinheiro na altura nem me lembro quantos mas se calhar em euros se calhar eram 30 euros para o livro pá, não, não vou comprar estás a brincar espero chega-se ao último dia ok, fazer o exame sobre isso porque é que ele diz isto a certa altura e eu espero que toda a gente acabe peço o livro a uma pessoa começas a ler e no prefácio está a resposta ok, e tu respondes à pergunta e pronto, e está feito não é pá, porque é assim, não é? mas isso para tocar na situação onde estavas a falar que é assim eu acho que foi muito benéfico para mim, por exemplo como, eu não fui o Hobbit foi realmente o Lord of the Rings porque um amigo meu é pá, tens de escolher isto é muito bom sim, ninguém me disse que aquilo é um bocado difícil e lembro-me de ler o Lord of the Rings com um dicionário ao lado mas que, pá te dá uma bagagem de inglês e uma de perceber até a diferença entre o inglês antigo e o inglês mais recente pá, fantástico a mim resultou, curiosamente porque os professores no liceu não sabiam o que haviam de fazer comigo porque eu tinha ou tinha zero ou tinha 20 e sim tipo, matemática, químicas e não sei o que educação física então era zero porque não que eu não fosse bom em educação física porque eu odeio futebol e eu tinha um professor que aquilo 90% das aulas que eu gajo era futebol e o gajo dizia hoje vamos jogar à bola e eu não vamos não vamos embora e o gajo chumbobo zero depois tinha 19, 20 em técnicas de tradução de inglês em inglês e esse tipo de situações assim e fui inclusive fui dispensado das aulas de técnicas de tradução de inglês logo no primeiro semestre nos primeiros três meses e nunca precisei de ir às aulas e depois mas foi graças ao Hobbit curiosamente e a outros que depois fui comprando e entretanto trazendo uma nova conversa ao Spectrum encontrei um livro que é esse da Shatter the World comprei na Rocha uma daquelas coisas estrangeiras que havia antigamente e foi um daqueles também primeiros que eu li e gostei imenso do conceito do mundo estilhaçado em vários asteroides uma cena tipo Lord of the Rings mas ao invés de ser um mapa fixo em histórias flutuantes e pronto foi daí que eu peguei na ideia quando sempre quis fazer uma banda desenhada ou uma história uma coisa do género e quando apareceu o GAC o GAC para mim é principalmente agora é aquilo que eu estava a falar com o André também há tempo o GAC eu faço jogos agora além de me divertir à brava a fazer aquilo e já consegui fazê-los muito rapidamente em três dias faço um jogo aquilo para mim está a servir como um bloco de notas porque eu trabalho em ilustração e faço banda desenhada e concepto art por séries previsivas e tratas do género também em vez de ter um bloco de notas para apontar ideias para histórias o GAC é do melhor que ajuda-te a estruturar um argumento inteiro quase que dá depois para adaptar diretamente para banda desenhada ou para narrativa em prosa se eu quiser porque com o GAC ao estruturar a aventura já tenho os personagens já tenho mais ou menos as situações chaves já sei para onde é que a narrativa vai já sei como é que o livro completa portanto eu estou a usar o GAC e as minhas histórias jogos de aventuras do Spectrum agora como back como esboço para os livros que eu estou muitos deles que já tinha pensado fazer há muitos anos mas não tinha conseguido estruturar a coisa para me sentar e estar ali uma tarde a estruturar em blocos tradicionais ou tomar notas em computadores e não sei o GAC é extraordinário para estruturar histórias e livros e não sei o que portanto muitas das coisas que eu agora estou a fazer em aventuras para o Spectrum vai sair de ser até a banda desenhada e em livro ilustrado também porque não da forma mais pindérica e simples que os jogos agora estão porque o GAC também não permite grandes desenvolvimentos eu estava outro dia estava a gozar estava a dizer ao André que é assim os jogos que eu fiz agora para o Graphic Adventure os textos daquilo estão às vezes eu próprio cometo gralhas porque o meu texto inicial era tão literário que o GAC depois não tem memórias para eu fazer aquilo de forma literária que eu gostava de fazer e depois quando sou obrigado a tornar aquilo o texto em versão loira burra porque o GAC me obriga a tornar aquilo em versão loira burra porque não me dá mesmo por fazer um texto de mais quatro frases por ecrã aquilo acaba por simplificar demasiadas coisas e o que acontece é que as histórias estão giras nestes jogos que eu fiz agora representam aquilo que eu tinha a ideia para a base dos livros mas os livros é banda desenhada e tudo vai ser muito mais desenvolvido porque mas o GAC é para mim acima de muito mais esta ferramenta para fazer jogos é um bloco de notas fabuloso é aquele bloco de notas que eu estava à procura e se não tivesse encontrado o André agora nunca tinha chegado ao GAC outra vez isto que o Luís disse é verdade o Luís disse-me assim aí há umas duas semanas três semanas eu agora faço-me a aventura em três dias duas semanas depois apresenta-me duas aventuras em que uma delas é composta por três partes ou seja no fundo temos aqui quatro jogos novos e o Luís está com um monte de ideias de novos jogos portanto vamos ter aqui uma nova época dourada porque 1990 foi um ano dourado para o espectro com imensas aventuras de tráficas e tens de estar quase perdido quer dizer que vamos ter aqui um 2023 um final de ano e um 2024 fortíssimo com muitos jogos novos não é Luís? da minha parte posso garantir que vais ter jogos que nunca mais acabam de aventuras portanto a malta que odeia aventuras está lixada portanto Lanita esta é para ti meu vais gostar 2024 é para ti agora o meu objetivo no gráfico de Venture Creator é conseguir arranjar uma maneira de manter a mesma complexidade que eu estou a conseguir fazer agora na estrutura da aventura entre aspas complexidade entre aspas dentro dos limites dos 20k que aquela brocaria tem mas e expandir os gráficos de uma forma mais coerente eu tenho uma banda desenhada que eu fiz ao longo de 5 anos em Aguarela ainda antes de eu passar para o digital que eu estou a pensar fazer o remake também agora em breve é outra história também que envolve a Disney tentativas de plágio enfim eu adoro a Disney a Disney enfim mas que eu estou a pensar fazer agora para o GAC adaptar aquela banda desenhada para o GAC de forma a planear a estrutura do remake da banda desenhada que eu vou fazer porque depois tenho uma editora nos Estados Unidos que já está interessada mas ainda tenho que ver como é que a coisa vai ser porque eu tenho outros projetos nem estou a ilustrar os livros do Feiticeiro de Oz todos que é uma das coisas que eu quero fazer porque aquilo não tem copyright atualmente e tu podes fazer o que tu quiseres com aquilo já tenho editoras interessadas também mas estou a usar o GAC para isso basicamente é o meu esboço e os meus planos com o GAC agora é que eu tenho pilhas de aventuras para fazer neste momento estou a fazer a outra a terceira como já disse o André que é passada na biblioteca da Alexandria e estou-me a dar um trabalho enorme porque estou ameaçando com as aventuras do GAC que era uma coisa que eu sempre achei que faltava nas aventuras de texto e era a grande crítica dos meus amigos também era que elas já eram muito estéreis muito vazias e eu estou a tentar dar aquele cunho no literário entre aspas tentar ser potencioso quando o André chegar à minha aventura do Shangri-La vai perceber que aquilo tem um monte de personagens agora que interagem que vão de um lugar para o outro aparecem em sítios são raptados desaparecem portanto a aventura que eu estou a tentar fazer é estou a tentar dinamizar as aventuras do Spectrum da forma que eu gostava que elas tivessem sido quando eu era criança e que eu sabia o que conseguia fazer no GAC porque o GAC sempre foi o patinho feio dos criadores de aventuras já na altura eu lembro-me das reviews ah isto é uma ferramenta extraordinária mas é muito limitada e temos que escolher ou fazermos um jogo de aventuras com muitas localizações em texto ou um jogo de aventuras com 10 localizações em texto para poder caber os gráficos eu disse não isto é tanga porque eu consigo fazer um jogo com 40, 50, 60 localizações em texto e gráficos e consigo meter no GAC que é isso que eu estou a tentar fazer agora com aquele estilo dos templates misturados e aquela cena toda isso também deve já da minha experiência de trabalhar em Photoshop porque agora estou a passar toda a minha experiência de ilustração e de trabalhar em layers e não sei o que para o GAC porque aquilo na realidade apesar de não haver layers no Spectrum o motor gráfico do GAC funciona como layers se tu pensares na tua cabeça em termos de layers quando estás a desenhar uma ilustração tu consegues pegar em 5 ilustrações e fazer pelo menos 15 ecrãs completamente diferentes para a aventura e é isso que eu estou a tentar fazer agora estou a tentar modernizar o GAC para mostrar porque sempre me irritou uma coisa que me irritava profundamente nas reviews do GAC era exatamente isso hoje li uma curiosamente exatamente a dizer o mesmo é pá o programa é muito bom mas isto não vai lá nenhum o futuro é no Quill e no Porn e não sei o que porque isto não tem memória para fazer um trabalho profissional isto é só para os amoradores brincarem e eu disse não, não é que eu tenho certeza absoluta que consigo fazer aqui coisas que vai muito mais potencial do que estes gajos que fizeram uns reviews durante 5 minutos olharam para isto e disseram que não valia a pena Olha como é que tu consegues desenhar ainda no Spectrum é uma das coisas que para mim é um problema existencial tremendo eu era modéstia à parte mas eu era muito bom a fazer desenhos no Spectrum com aquela porcaria dos atributos era um pesadelo eu já não consigo perder essa capacidade toda na altura era bom nisso porque era basicamente o que eu fazia no Spectrum era desenhar no Artist e no pilhas e pilhas dessas tretas mas agora não consigo sou uma nulidade sou uma desgraça eu estive a tentar fazer os ecrãs para dar o André dos meus jogos agora e aquilo oh my god tu consegues fazer um desenho em condições naquilo só que eu para fazer por exemplo uma imagem de concept art bem feita posso levar entre 8 a 72 horas para fazer um ecrã pois é isso no Spectrum para fazer um desenho se calhar leve 140 percebes se tiveres muito tempo para queimar tu consegues desenhar muito bem no Spectrum eu já estive ali a ver no Artist e nos outros já esqueço no Art Studio que é o meu favorito e aquilo dá eu consigo contornar aquela treta só que lá está eu para contornar aquela treta para fazer um desenho sei lá mediano ou giro eu levo 72 horas 72 horas faço um livro para os meus clientes que dá dinheiro é esse o problema agora o GAC o GAC tem uma coisa muita ficha aquilo desenha-se muito bem o GAC tem ali qualquer coisa que eu não consegui bem identificar que falha que faltava em todos os programas de desenho do Spectrum que eu vi até hoje e não sei bem o que é é a maneira como se controla a linha com as teclas cursora que vai ser ridículo mas aquilo desenha-se tão bem quando se apanha o jeito só eu trabalho em ilustração já mentalizado tenho o visual a minha estrutura de pensamento em termos de coisa funciona de maneira diferente pessoal que não desenha mas eu com o GAC consigo fazer honestamente o que me dera é que existisse uma versão de 128K para o GAC que eu tenho a certeza absoluta que consegui fazer desenhos muito fixos em termos gráficos com aquela porcaria João, André metam aí os gais que fizeram GAC metam os gais a trabalhar outra vez isso é o dude não, não é o Sam L ou Sam Iley é a Liz não é? é qualquer coisa é a Liz nem sei onde é que ele anda eu estava a confundir com o Agile não, não isso é o Jonathan Coldwell não, não tem nada a ver mas o Liz arranja uma forma porreira de contornar isso por exemplo no Eclipse que é agora o jogo que vai logo a seguir a seguir a seguir ao Space 1999 que estamos agora nos testes finais o jogo é 3 partes e portanto para se continuar na segunda parte tem que ter o código de acesso que é dado quando se completa a primeira parte no fundo foi aquilo que fez o Zen com o Talisman que o jogo teria 4 partes originalmente só se conhecem 2 mas para podermos carregar a segunda parte temos que colocar um código de acesso que permite jogar os espanhóis faziam também muito isso até com os jogos não havendo 120 cap é a forma de contornar isso é pois é mas lá está a mim interessava-me ter porque eu queria expandir o mapa mas queria ter gráficos decentes eu consegui dar aquela ideia nestes jogos que eu fiz agora os gráficos estão uma nulidade mas estão uma nulidade no sentido em que não estão preenchidos como eu gostava que preenchesse com fils com texturas que eu sei que consegui fazer e não os posso fazer tenho que fazer uma coisa muito com base na linha mas felizmente que eu tenho uma coisa boa na minha cena de ilustração eu sou terrível a fazer de bonecos eu odeio livros da Marvel eu odeio super-heróis eu odeio booming completamente DC Marvel não suporto aquela porcaria aquilo é a pior coisa que me podem dar para frente aquilo é futebol mas adoro cenas de paisagens eu sempre tive uma cena natural por exemplo eu consigo neste momento fechar os olhos e desenhar uma paisagem que eu vi há 30 anos atrás mas se me pedires para desenhar o retrato de vocês eu não consigo no entanto portanto eu consigo pegar num cenário muito complexo e minimizá-lo em linhas muito simples o progac é do melhor e é isso que eu estou a tentar fazer eu estou a jogar com a perspectiva das câmaras dos ângulos de imagem para criar dar a ideia da ilusão de que o cenário tem mais detalhe do que na realidade tem e é um bocado aquilo que o Spectrum fez para mim nos jogos de aventuras o Spectrum ele levou a imaginação obrigava a imaginar mais do que nós tínhamos em gráficos os gráficos do Spectrum é aquilo que a gente sabe que eram mas no entanto eu conseguia viajar muito mais pela fantasia e consigo viajar muito mais pela fantasia nos jogos do Spectrum e se olhássemos então para as capas das cacetes não é? a sessão já está a ficar longa e depois ainda por cima estamos a falar de aventuras de texto já sabemos que é o NIS e depois daqui um bocadinho temos aí o Lanita à perna o Luís não conhece o Lanita mas isso é quase uma private show que é um amigo nosso que é um grande apoiante do museu mas que odeia aventuras de texto mas eu tinha aqui uma questão e que vem também na sequência disso destas capas que tu fizeste e que tal eu tenho que estar a pôr o fim de umas edições físicas agora dos teus jogos com mapas com assim como uma série de materiais extra é giro se eu não faço nenhuma ideia comigo que isso poderá processar material já sabes que não me falta capas estão desenhadas mapas estão desenhadas está tudo pronto é só pegar no fazer o design então deixamos aqui o reto para o Filipe que ele vai nos ouvir de certeza Luís, João vocês querem querem tenha mais alguma questão para colocar no Luís não, eu tenho eu tenho uma questão lá está estamos a chegar ao fim porque já estamos a esticar a corda para muita gente uma das coisas que eu queria perguntar ao Luís Luís depois diz-nos onde é que as pessoas podem encontrar a tua arte tenho certeza que tens presença online olha se o meu ecrã não tivesse o contrário visa o nome icreateworlds.net não é .com é .net não se enganem é verdade já quase me esquecia por falar em site tu criaste agora uma conta no ITCO não é? para alojar os pães dos teus jogos o que é que quer que aquilo seja o que é que quer eu com redes sociais meu estás maluco aquilo é uma rede social aquilo é uma plataforma que permite tu teres alojado os teus jogos permite por exemplo se alguém quiser fazer uma doação ou se quiseres vender os teus jogos podes fazê-lo ali mas eu acho que acima de tudo o que é mais interessante para ti é que tu consegues ali ter todo o teu portfólio visível para as outras pessoas no fundo é como andares com o teu portfólio de ilustrações tens ali tudo visível para quem quiser ver eu por acaso agora vou criar uma secção no meu site de ilustração esse do iCreateWorld dedicado ao Spectrum? sim, sim, sim é bastante claro porque eu tive um cliente meu que eu estive a falar com ele um americano o Spectrum aqui nos Estados Unidos não pegou minimamente nos Estados Unidos era o Commodore porque é a Timex não e porque também nos Estados Unidos não podes perguntar para o Spectrum tem de ser pelos computadores da Timex que é uma coisa de nicho mas o gajo era alto viciadão na cena e eu disse olha estou a fazer jogos de aventuras e o homem flipou e o gajo disse é pá meta-se a cena já no teu site porque eu tenho aqui uma comunidade de gajo que joga um Spectrum entre aspas não sei como é que ele chama o nome de Will já sim, galera acho que foi mesmo isso que ele disse e é um gajo que depois também pode passar a palavra em termos lá do outro lado e eu olha isso vou meter também porque assim é que aquilo no fundo é trabalho criativo e eu no meu site eu não faço só a ilustração também tradicional mas faço o tipo de cenas de design e isso do Spectrum pode ser outro nicho engraçado sabe-se lá se ainda não acaba a fazer capas de jogos de Spectrum para alguém ou coisa do género portanto é uma cena que vou meter no site também bom, meus amigos para acabar agradecer ao Luís por nos ter juntado temos esta surpresa que vai sair ou que já saiu quando este episódio quando este episódio sair já saiu no Planet Sinclair e também não se esqueçam que na Ute o jogo também vai ser lançado João André mais alguma coisa para vocês para acabar algum comentário digam da minha parte acabei de dizer ao Luís eu não sou um fã do tipo de jogos estamos aqui a falar portanto eu brincando estou mais do lado do Lanita temos que queimar este gajo não, não mas isto para mim lá está o que me trai nisto tudo não é nada disso é precisamente é ver que há pessoas com um dinamismo com uma vontade enorme ainda nos dias de hoje de manter esta chama viva de algo que foi muito importante há muitos anos atrás todos nós já dissemos aqui aprendemos inglês por causa deste computador e destas coisas todas aqui à volta e portanto para mim isso é que me dá o prazer independentemente depois se estamos a discutir ou aventuras de texto ou jogos de outra coisa qualquer não é o relu levando para mim portanto Luís em nome do museu muito obrigado espero que um dia deste se viaje aqui para o Norte que apá tens os meus contactos de certeza dispõem devíamos todo o gosto em receber-te gostava muito e pronto e é isso e obrigado bem e da minha parte agradecer ao Luís a confiança de ele sem me conhecer ter-me enviado a cassete que no fundo representava se calhar um dos maiores seguidores que eu tinha ele enviou-me isto assim à confiança ele se conhecia ele sabia lá para onde é que estava a enviar não sabia lá mas ia estar a enviar para um gajo qualquer que depois não ia fazer nada da cassete ou isso e pronto quero agradecer-te a confiança por teres confiado em mim e agora por estares a partilhar os teus trabalhos comigo ainda antes mesmo do resto da comunidade portanto olha é um prazer estar é um prazer e estou a gostar muito daquilo dos jogos que estou a testar e que estou a ver contigo ainda há-te continuar a fazer muito mais é isso mesmo e mais nada meus amigos muito obrigado por terem ouvido este episódio mesmo os que não gostam de jogos de aventura se quiserem ouvir mais alguma coisa se quiserem se quiserem ver mais alguma coisa sobre o nosso podcast desexpectrumpodcast.com e pronto e mais uma vez muito obrigado por nos terem ouvido e até ao próximo episódio